RKA4JL – Olá, alunos da Khan Academy Brasil! Tudo bem com vocês? Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre propriedades de matérias-primas. E eu vou dar alguns exemplos para vocês de alguns tipos de matérias-primas muito conhecidas aqui pela gente. Mas eu vou começar essa aula explicando para vocês o que é uma matéria-prima. Matéria-prima é algum produto natural ou semimanufaturado, sendo semimanufaturado, aqueles produtos que são naturais, mas já passaram por algum tipo de processo produtivo ou industrial, mas não chegaram ainda à forma que eles precisam ter para poder ser comercializado no comércio ou na indústria. Que pode ter três tipos de origem. A origem animal, a origem vegetal e a origem mineral. Na origem animal, nós podemos dar o exemplo de couros, pele de ovelha, lã... Então, você tem aí uma série de produtos naturais de origem animal. Na origem vegetal, nós podemos dar o exemplo de cana-de-açúcar, tronco de árvore, coisas que são relacionadas a plantas. E, na origem mineral, nós podemos dar o exemplo de ferro, ou qualquer tipo de mineral que nós podemos coletar no planeta Terra. Bom, esse produto natural ou semimanufaturado, ele deve passar por um processo produtivo. Esse processo produtivo, ele pode vir com alguma parte química, de produtos químicos, ele pode vir com a parte física, de aquecer, resfriar, modificar ele de alguma forma. E isso vai gerar um produto acabado. Esse produto acabado vai ser o produto final que a gente vai consumir na nossa casa ou em algum outro lugar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de matérias-primas e de produtos finais. O primeiro deles são os troncos. Então, os troncos são retirados da natureza, são uma matéria-prima vegetal, e ela vai dar origem, depois de vários processos, depois de uma série de transformações, ela vai dar origem ao lápis que a gente usa na escola. E isso é um produto final. Outro exemplo, também da parte vegetal, é a cana-de-açúcar. Aqui, uma cana-de-açúcar, um canavial, e ele vai dar origem ao etanol que a gente põe no carro, o álcool que a gente põe no carro. Esse álcool também é uma das principais commodities brasileiras, ou um dos principais produtos brasileiros para serem exportados. Um outro tipo de matéria-prima muito interessante é essa pedrinha aqui que a gente está vendo. Essa pedrinha se chama sílica. A sílica vai produzir o que a gente conhece por vidro. E eu vou explicar para vocês como é que ela faz isso, porque é um processo superlegal e meio complicadinho. Então, você vai pegar uma série de sílicas trituradas no formato de areia. A gente chama de areia de sílica. Essa areia de sílica tem uma grande adição de ferro, geralmente. Esse ferro pode permanecer nessa mistura, nessa areia, ou você pode retirar esse ferro da mistura. É uma opção e vai estar relacionado com o que você vai fazer com esse vidro. Eu já vou explicar mais para frente para que o ferro serve. Com essa areia de sílica, você vai adicionar alguns compostos químicos, como carbonato de sódio e óxido de cálcio. Esses dois componentes químicos, que também são em um formato de pó, vão ter uma proporção mais ou menos de 30% da nossa mistura. E eles vão ser responsáveis por manter a coesão e por fazer com que essa areia de sílica tenha o formato do vidro que a gente deseja quando é aquecida. Então, ela vai ajudar quando a gente aquecer a areia de sílica. Você vai colocar também alguns elementos químicos, que vão estar relacionados com o que você vai fazer com esse vidro. Então, se você, por exemplo, quiser usar o vidro para armazenar alguma coisa muito quente, ou garrafas, por exemplo, que você coloque e tira da geladeira, você vai utilizar uma maior quantidade de ferro. Se você quer fazer com que o vidro tenha uma propriedade mais reflexiva, você vai usar alguns outros tipos de componentes químicos para isso. Então, depende para que vai servir o seu vidro, os elementos químicos vão ser modificados. Depois, você vai pôr um produto químico para produzir alguma cor que você deseja. você vai derreter essa mistura a mais ou menos 600 graus Celsius, é muito, muito quente, até deixá-lo homogêneo, até deixá-lo como uma massa com uma cor só, e sem nenhum tipo de bolha dentro, sem nada do tipo, uma massa constante. Essa massa constante e quente, você vai conseguir moldar ela, e daí você vai moldar no que você quer fazer, no formato que você precisa, e você vai deixar o vidro esfriar, como mostrado aqui nessa imagem do lado. Depois que o vidro esfria, você vai fazer um tratamento de calor. Esse tratamento de calor vai consistir em aquecer esse vidro até 400, 500 graus Celsius, não tão quente quanto o que a gente usou para moldar, um pouco mais frio que isso, e resfriá-lo rapidamente. Isso vai fazer com que ele fique mais forte, mais duro, e daí vai ficar mais resistente. Então, você vai tratá-lo com calor. E o produto final vai ser essa garrafinha de vidro ou alguma coisa de vidro que você utilize. Um outro tipo de matéria-prima bastante interessante é o petróleo. O petróleo vem dessas bombas aqui que vocês já devem ter visto em desenhos animados, em filmes ou séries. E a gente vai pegar algumas resinas que são derivadas desse petróleo para produzir o plástico. O plástico tem duas formas de ser produzido. Existem plásticos que são considerados termoplásticos e existem plásticos que são considerados termorrígidos. Os termoplásticos são aqueles que precisam... essas resinas precisam ser aquecidas, elas precisam ser moldadas e depois elas são resfriadas. E isso acontece várias vezes. Os termorrígidos são aquelas resinas que não derretem quando são aquecidas. E elas têm uma outra função e eu vou dar alguns exemplos dela. Mas, para vocês terem uma ideia, os termoplásticos representam mais ou menos 80% dos plásticos que a gente utiliza na nossa vida. Os termorrígidos, só 20%. Então, a gente vai ter muito mais termoplástico do que termorrígido. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de termoplásticos e termorrígidos. O primeiro exemplo de termoplástico, e talvez o mais conhecido, é o PET. O PET são as garrafas de refrigerante, os produtos farmacêuticos, produtos de limpeza, mantas de impermeabilização. São todo esse grupo aí que a gente conhece, que a gente utiliza bastante. O segundo é o PED. O PED é utilizado para embalagens de cosméticos, para frascos de produtos químicos, para tubos de líquidos e gases. O próximo é o PVC, também essa sigla bastante conhecida. A gente usa geralmente para frascos de água mineral, tubos de encanamento, calçados, escapamentos de cabos elétricos e por aí vai. Existe um outro que chama PEBD. O PEBD compõe embalagens de alimentos, sacos industriais, sacos para lixo, lona, esse tipo de coisa. O próximo é o PP. O PP está relacionado a embalagens de massas e biscoitos, potes de margarina, seringa descartável e por aí vai. O PS, que é um outro tipo de termoplástico, é composto por copos descartáveis, placas isolantes, aparelhos de som, esse tipo de coisa. E a gente vai ter uma série de outros termoplásticos que a gente não relacionou aqui, a gente só colocou os mais conhecidos. Como, por exemplo, plásticos especiais, CDs, eletrodomésticos, tudo isso são outros tipos de termoplásticos que a gente nem acabou comentando. Nós temos também os termorrígidos, que é, em especial, o PU. O PU vai ser responsável por produzir solado de calçado, interruptor, peças de indústrias elétricas, coisas que precisam ter uma certa resistência com o calor. Como eu comentei lá no começo, termorrígido não consegue se moldar pelo calor. E eu gostaria de fazer uma menção honrosa a essa árvore aqui. Essa árvore também produz um tipo de plástico que se chama látex. O látex, ele vem dessa árvore, que essa árvore tem o nome de seringueira. E essa árvore é uma das principais matérias-primas que o Brasil tem. Ela é muito conhecida na Amazônia, existem muitas pessoas que vivem dessa árvore. E, em resumo, a seiva dessa árvore, esse não é bem uma seiva, na verdade, é um produto que ela utiliza para a defesa do corpo dela. Essa secreção que ela produz, ela vai ser a matéria-prima para a gente produzir o látex. Então, ela não vê... Esse látex é um tipo de plástico que não vem do petróleo, mas a gente consegue produzir aqui no Brasil. Vale lembrar que látex não é o único tipo de plástico que não vem do petróleo. Existem outros. E também é importante destacar que retirar essa secreção da árvore pode causar algum dano na seringueira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando for trabalhar com isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero ver vocês novamente aqui na Khan Academy. Muito obrigado pela paciência de vocês!